Já não vê propriamente o policiamento aqui no parque, transitando de bicicletas ou coisas assim. Eles batam, mas de manhã, de manhã tá cheio de gente. É, o bandido não vai se apresentar lá pro posto de polícia, né? Diz, ah, hoje eu vou entrar em serviço. Ah, hoje eu vou entrar em serviço.